Olá pequena formiga, seja bem-vindo ao quinto episódio da sua série Mais Ataque. Nesse episódio vou compartilhar com você como fortalecer os insetos para aumentar o seu poder de ataque e no final desse vídeo eu vou te ensinar como conseguir muitos insetos e as melhores opções de pacotes de insetos que vai te tornar um jogador invencível. Fique aqui até o final desse vídeo para não perder essas dicas e vamos juntos explorar essa aventura subterrânea. Na série Mais Ataque eu vou abordar todos os aspectos que influenciam no aumento do poder de ataque desde a escolha das formigas até a construção do seu formigueiro. Você vai aprender como se tornar um mestre das formigas e dominar o jogo. Se você é fã de jogo de estratégia e simulação e se você se interessa pelo mundo subterrâneo das formigas você não pode perder essa série de vídeos. Não se esqueça de dar um like e se inscreva no meu canal. Ative também o sininho para ficar por dentro das novidades e receber notificações dos próximos vídeos. Se você tem alguma dica que queira compartilhar, fique à vontade e coloque aqui nos comentários que eu farei o possível para responder o mais rápido que puder. Roda a vinheta! E para aumentar o seu poder de ataque e causar mais dano ao adversário você deve fortalecer os seus insetos de acordo com a sua estratégia. E você poderá liberar os seus insetos quando a sua rainha atingir o nível 16. No jogo existem diversos tipos de insetos que podem ser usados na formação de formiga guardiã, atiradora e transportadora. Nessa série o objetivo é aumentar o ataque e por isso eu vou te ensinar a usar uma formação de formiga atiradora. Mas você também pode usar essas técnicas para melhorar o ataque de outras formações de formigas. Existem dois tipos de fortalecimentos para os insetos. Aumentar estrelas e aprimorar o nível. E para aumentar a estrela de um inseto você vai precisar de outro inseto do mesmo tipo e do mesmo nível de estrela. Além de voagem de inseto. Cada aumento de estrela melhora os atributos do inseto e desbloqueia novos atributos. Fazendo com que ele tenha mais ataque e cause mais dano. Você pode ver os buffs desse inseto nos seus atributos. Por exemplo, o lovo a deus gigante aumenta o ataque da formiga atiradora desde a primeira estrela. Os atributos que mais aumentam o seu poder de ataque são Ataque da formiga atiradora a partir da primeira estrela. Velocidade de combate a partir da sexta estrela. Ataque da habilidade ao liderar formigas atiradoras a partir da estrela 9. Ataque da invasão a partir de 10 estrelas. E dano da formiga atiradora quando chegar 11 estrelas. A partir de 8 estrelas você pode colocar o inseto como ajudante de cada inseto. Ou seja, quando esse inseto atinge o nível 8, ele pode ser utilizado como ajudante de outro inseto nível 8 também. Os insetos ajudantes devem ter 8 estrelas ou mais e ser da mesma formação que o inseto principal. Mas não pode ser do mesmo tipo daquele inseto. Ou seja, você não pode colocar o lovo a deus como ajudante de outro lovo a deus. Se você tem um inseto atirador, por exemplo, o ajudante também deve ser atirador, é claro. O inseto ajudante pode aumentar o seu poder de ataque, dependendo dos seus atributos. Por exemplo, o besouro estafilinídeo aumenta o ataque de um esquadrão de formigas atiradoras. O lovo a deus gigante aumenta o ataque de todas as formigas atiradoras de sua formação. O inseto flor do diabo, que é um inseto comprado, aumenta a chance de causar o efeito de respingo na linha de trás com as formigas atiradoras. O efeito de respingo significa causar 100% de dano a dois esquadrões inimigos. E para aprimorar o nível do inseto, você vai precisar de forragem exótica, casca de ascensão, forragem de inseto e melado. Em alguns níveis pode ser necessário outro inseto do mesmo tipo também. Cada aprimoramento de nível de inseto aumenta a quantidade de formigas soldados que ele envia no escalão e os pontos de talentos que ele possui. Enviando mais formigas soldados para a batalha, você aumenta também o seu dano de ataque. Melhorando os talentos certos, você também pode aumentar o ataque daquele inseto. E para avançar em alguns níveis, você terá que atender a certos requisitos. Por exemplo, para chegar ao nível 30 com este louva-deus gigante, você vai precisar de 3 insetos de nível 5 ou superior da mesma qualidade. Isso significa que você terá que ter qualquer inseto dourado de nível 5 com pelo menos 7 estrelas cada. A forragem exótica é obtida na área de caça, tanto coletando o ovo de verme, quanto atacando e vencendo o nível de desafio diariamente, utilizando os insetos mais fortes. A casca em ascensão também é obtida na área de caça, coletando o ovo de verme, que é liberado a cada 12 horas. Os talentos de insetos também aumentam o dano, mas você deve aprimorar somente o talento azul ou o talento vermelho. Para redefinir um talento, você precisa de alga marinha de redefinição de talentos. A alga marinha de redefinição de talentos você vai encontrar na loja VIP. A ascensão dos talentos, que é esse item que você está vendo aqui em cima, também vai aumentar o dano da formação em que esse inseto estiver. Para isso você vai precisar de âmbar de criatura, que é um item muito raro, mas pode ser comprado na loja de pacotes de insetos. Forragem de inseto é obtida na fazenda de cupim, por isso você vai precisar ter as fazendas de cupim bem evoluídas e fazer forragem o tempo todo. Quando acabar, colete, faça mais forragem e assim por diante. Antes de te passar duas dicas que vão te ajudar no jogo, eu quero te pedir um favor. Se você está gostando desse vídeo, deixe o seu like, porque isso me motiva a continuar produzindo conteúdo de qualidade. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo, porque toda semana eu trago novidades e dicas para você se tornar o mestre das formigas do reino subterrâneo. Agora preste atenção nas dicas que eu vou te passar. E para conseguir muitos insetos, você deve seguir as seguintes dicas. Primeiro, incube ovos nos ninhos de insetos constantemente, como eu já disse anteriormente. Quanto mais evoluídos eles forem, mais rápido você obterá novos insetos. Outra coisa, participe da ilha perdida ou do barren e compre na loja da ilha os itens que podem aumentar o seu poder no jogo. Priorize sempre os insetos, as bioessências e as cascas exóticas na loja da ilha. Outra coisa, transforme os insetos roxos, azuis e verdes que você não usa em casca de insetos. Com essas cascas de insetos, você pode resgatar insetos laranja. E para isso, escolha um inseto e clique em abatedor rápido. Mas atenção, não abata os insetos evoluídos ou insetos laranja, beleza? E outra coisa, casse insetos o quanto puder para ganhar ovos de insetos que podem ser convertidos em casca de insetos para resgatar insetos laranja. E tente o aprimoramento de estrelas 2x1. Como funciona isso? Esse método consiste em fundir o inseto de nível 2 com o inseto de nível 1 do mesmo tipo de inseto. Se você for sortudo, pode compensar. Senão, você só perderá um inseto. Esse não deu certo, vou tentar de novo. Opa! Consegui! Eu fiz com insetos roxos porque já havia feito com insetos laranja, mas você pode fazer com os insetos laranjas também. Eu, infelizmente, não vou conseguir fazer nenhum porque já fiz hoje no evento do SVS. Quer saber como conseguir os melhores pacotes de insetos? Então, preste atenção nas dicas que eu vou te dar. Na loja de benefícios, vá até a última aba. Lá você vai encontrar um pacote que custa R$ 129,90 ou R$ 139,90. Compre esse pacote e você vai receber um item por dia durante 30 dias. O mais importante é o último ovo, que vai te dar o inseto pago. Dependendo da sua classe, você pode escolher o inseto mais adequado. Se você é atirador, escolha a Flor do Diabo, que é muito forte. Se você usa Formiga Guardiã, escolha o Besouro Veado, que combinado com Jet Black, Guardiã Escudo e Ata, fica quase impenetrável. Esses insetos vão te ajudar a ter uma ótima defesa. Chegamos ao final de mais um vídeo e no próximo episódio você vai aprender como usar as funções de classe para aumentar o seu poder de ataque. Espero que tenha curtido esse vídeo e que essas dicas sejam úteis para você fortalecer o seu jogo. Se você quiser conhecer mais sobre The Ents, é só baixar o jogo de graça na Play Store ou na App Store no link que está aqui na descrição do vídeo. Obrigado por hora e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho